E se eu pudesse te ver face a face contar meus segredos E se eu pudesse deitar no teu colo e chorar o dia inteiro Só pra desabafar, mas eu sei, Senhor, isso não dá Ah, como eu queria olhar nos teus olhos, sentir o teu cheiro E ali bem pertinho derramar o meu coração por inteiro E poder falar, Pai, tá difícil, não dá pra suportar Mas tá bom, eu vou me contentar Somente com tua presença, isso já me basta Eu posso até não te ver, mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Tu sabe o turbilhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio que eu preciso tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no limite, mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o teu agir, tua provisão Pois minha vida eu coloquei em tuas mãos Mas tá bom, eu vou me contentar Somente com tua presença, isso já me basta Eu posso até não te ver, mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o turbilhão que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço pra ninguém notar a minha dor Porque eu sei que o remédio que eu preciso tá nas mãos do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no limite, mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o teu agir, tua provisão Pois minha vida eu coloquei em tuas mãos Pois minha vida eu coloquei em tuas mãos Eu sei que me escutas E esse é o motivo que estou clamando Senhor, me ajuda Estou no limite, mas acreditando que aqui nessa luta Eu verei o teu agir, tua provisão Eu vou casar